Quem me olhou E até pensou que era o meu fim Se enganou porque o Senhor cuida de mim Muitos disseram que acabaram As promessas do Senhor pra mim Do Seu trono Ele me viu E disse sou o teu Deus É Deus que me levanta, me exalta e me faz voar É Deus que me prospera e abre a porta Pra ninguém fechar Foi Deus que me chamou e me capacitou O vaso de barro sou eu Eu canto, louvo, exalto e glorifico o Seu nome Cadeia é quebrada, o inimigo corre E a doença some Porque dele, por ele, pra ele A minha vida está escrita No livro do céu Não dê ouvidos quando alguém disser Que já passou a tua vez A tua história foi escrita pelo rei dos reis Para Deus não tem fronteiras Ele faz você voar além A vitória só incomoda A quem não lhe quer bem É Deus que me levanta, me exalta e me faz voar É Deus que me prospera e abre a porta Pra ninguém fechar Pra ninguém fechar Foi Deus que me chamou e me capacitou O vaso de barro sou eu Eu canto, louvo, exalto e glorifico o Seu nome Cadeia é quebrada, o inimigo corre E a doença some Porque dele, por ele, pra ele A minha vida está escrita No livro do céu A porta se abriu, é promessa de Deus Em tua vida ele agiu, é promessa de Deus A vitória chegou, é promessa de Deus O gigante caiu, é promessa de Deus A unção que desceu, é promessa de Deus Estou vivendo a promessa do meu Deus É Deus que me levanta, me exalta e me faz voar É Deus que me prospera e abre a porta Pra ninguém fechar Foi Deus que me chamou e me capacitou O vaso de barro sou eu Eu canto, louvo, exalto e glorifico o Seu nome Cadeia é quebrada, o inimigo corre E a doença some Porque teve por ele, pra ele A minha vida está escrita Eu canto, louvo, exalto e glorifico o Seu nome Eu canto, louvo, exalto e glorifico o Seu nome